As aulas na creche professora Sônia Maria Alves Castro Pérez no Jardim Maria Rosa em Campinas estão suspensas hoje, quarta-feira, depois que a caixa d'água da unidade veio abaixo. Por sorte, ninguém se feriu. Mas que susto, hein, Everton Ramos? Boa tarde pra você. Um baita susto, Bárbara. Boa tarde pra vocês, boa tarde a todos. Essa caixa d'água caiu por volta das seis e meia da tarde e, por sorte, como você disse, não tinha ninguém aqui na creche no momento da queda. A gente mostra pra vocês aí a estrutura de concreto que segurava onde estava essa caixa d'água. A estrutura de concreto cedeu, caiu e a caixa d'água, então, caiu de uma altura de seis metros. Hoje, algumas equipes aqui da construtura fizeram a limpeza no local e, como vocês podem ver ali ao lado, pedaços do que restou dessa caixa d'água. A prefeitura vai investigar as causas desse incidente, por exemplo, se poderia ter sido o peso da caixa d'água que era maior ao que poderia segurar essa estrutura de concreto, né? Um alerta que a prefeitura já analisou aqui no local, Bárbara, é que logo ao lado de onde tinha essa caixa d'água, tem outra na mesma estrutura de concreto. Nós, inclusive, recebemos imagens de moradores aqui logo após a queda, ontem à tarde, que mostram o momento em que muita água era espalhada tanto para o lado de fora, quanto para o lado de dentro da creche. Com isso, então, as aulas estão suspensas para todas as 230 crianças de 0 a 5 anos que ficam nessa creche aqui no Jardim Maria Rosa, que passou por reformas recentemente e foi reaberta no último dia 6 de fevereiro, ou seja, há pouco mais de um mês. A prefeitura informou em nota, Bárbara, uma coisa que chamou bastante atenção, que o local é isolado e não tem a circulação de funcionários e de crianças. Só que, como vocês podem ver ali atrás, sem isolação, tem o parquinho onde deve acontecer a recreação dessas crianças, ou seja, essa informação, pelo menos visualmente aqui na imagem, não bate. A prefeitura também não informou ainda quando devem ser retomadas as aulas, mas hoje mais cedo o secretário de infraestrutura, Carlos Barreiro, esteve por aqui, que está acompanhando as obras junto à construtora, isso porque, inclusive, como essas obras ainda estão na garantia, não vão haver custos para a Prefeitura Municipal de Campinas. Por sorte, então, não havia ninguém no local aqui, a aula suspensa nesta quarta-feira, mas ainda também não temos aí um prazo para a retomada das aulas aqui na creche e no Jardim Maria Rosa, Bárbara. Os brinquedos ao lado da caixa d'água, que risco, ainda bem que nada aconteceu. Tendo atualizações, Everton, a gente traz no Acontece ao longo dos próximos dias, como fica a situação também para essas crianças, vão ou não para a aula. Bom trabalho para você e toda a equipe por aí.